Alejandra e lá, meu bolo de óleo com bolacha Maria ficou muito gostoso Agora eu vou cortar o bolo Olha que delícia Se você gostou da receita, se inscreva no meu canal Assalamualaikum, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um bolo de bolacha Oreo e Maria Primeiro eu vou triturar a bolacha Já triturei, agora eu vou colocar na vasilha Vou triturar a bolacha Maria E misturar as duas Estou mexendo Vou acrescentar 400 ml de leite E misturar a massa Você mistura bem até ficar homogênea Acrescentei mais o leite Misturei uma colher de fermento Já misturei toda a massa Agora eu vou untar a forma com óleo Passar o pincel Estou colocando a massa na forma Estou colocando a massa na forma Agora vou colocar 10 minutos A panela para esquentar Antes de colocar a forma Já esquentou a panela Durante 10 minutos Agora eu vou colocar a forma a passar Agora eu vou colocar o bolo para a assar Em fogo médio para baixo Durante 45 minutos E vou tampar Enquanto o bolo asso Vou fazer o chantilly Para rechear o bolo Peguei uma caixa de creme de leite Agora eu vou bater Já está pronto o meu chantilly Já passou 45 minutos Agora eu vou ver o bolo Coloquei um palito O palito já saiu sequinho Já está pronto o meu bolo Alejandro e Lilá O meu bolo já está pronto Já esfriou bem Agora eu vou virar ele E vou cortar para rechear Cortar no meio o bolo Para rechear Para cortar o bolo Eu vou tirar do prato Agora eu vou cortar o bolo A parte de cima Eu vou deixar do lado reservado Agora eu peguei o chantilly Que eu bati E vou rechear todo o bolo Recheiei todo o bolo Agora eu vou pôr a parte de cima Vou passar a cobertura em cima Peguei o chantilly Vou espalhar todo o chantilly Deixar tudo homogêneo Depois vou decorar Depois vou decorar Estou fazendo a decoração Com o chantilly batido com chocolate Agora eu vou jogar tutti frutti em cima Meu bolo está simples Mas parece muito gostoso Se você gostou da receita Curte, comente, se inscreva A decoração do bolo Está simples Mas parece muito gostoso Agora eu vou cortar o bolo E vou servir Olha que delícia Olha que delícia